Perde outra vez, finalzinho de jogo Aí tamo por conta da arbitragem E aí perdeu a chance dessa, complica né Vai que o Potência vai Fazendo o último contra-ataque ali e faz o gol Aí meu amigo, a casa cai Ali na linha do gramado Olha pra o relógio, 2x2 Tem lançamento Vira o ombro, de cabeça Escuta, a casinha Tomou pro Rappersson, olha a batida Tomou, bateu GOOOOOOOL Eu falei, eu cantei a pedra Com a chance como aquela, não se perde E aconteceu, descrito, praticamente do jeito que eu falei pra você Há minutos atrás Aí o Potência foi em uma dessas, a bola sobrou Foi no fundo do gol, vitória do Potência Digna